Fala galera, tudo beleza? O amigo da onça tá aqui comigo, sim, Peter! E a gente veio fazer uma edição aqui de um jornal PKXD Continuação do jornal PKXD lá no canal Peter Toys, né amigo da onça? Sim, é em cima do e-mail que foi divulgado agora, né Peter? Exatamente, chegou pra gente um e-mail falando dos novos itens Chrome Que estão chegando na próxima atualização Mas tinha um textinho no e-mail que se você prestar bastante atenção É um spoiler Sim, porque não tinha por que tá lá Não tinha por que estar lá Eu estou aqui dando um rolê na atualização Que vocês já vão entender qual é e por que eu estou Olha só o e-mail O que você acha? Eu estava andando por aí, apurando os fatos dessa semana E vocês acreditam que alguém me mandou caçar o que fazer? Achei um absurdo! Fofoqueira é profissão! E dá muito trabalho, viu? O que você acha? Bom, o que a gente acha é o seguinte A próxima atualização será a volta da Feira de Profissões Né, amigo da onça? Eu acho, Peter Quando eu bati o zóio nisso No começo eu falei assim Vai caçar o que fazer? Será que o PK-XD vai colocar alguma caça? Vai ter alguma aqui, um minigame de caçar alguma coisinha? Primeiro eu pensei Depois o meu zóio continuaram no texto Daí falou lá negócio de profissão Daí eu pensei também que é profissão! Exatamente Porque caçar o que fazer é Vai procurar alguma coisa pra fazer Você tá aí fazendo nada Procura uma profissão E logo aqui embaixo ela falou Fofoqueira também é profissão E dá muito trabalho Então ela falou duas vezes Algo relacionado a profissão Né, amigo da onça? Sim E porque já teve até influencer Como profissão dessa feira Já, já Já teve influencer Aí no vídeo vocês conseguem acompanhar Todas as profissões Tinham quatro profissões distintas Médico Cientista Influencer E chefe de cozinha Sim, Peter E agora perfeitamente pode ter Porque é uma jornalista Fofoqueira Mas é parceira do jornalismo, Peter? É verdade Podem voltar, na verdade As profissões que a gente já jogou Na última atualização Como também novas profissões No PKXD Peter, é só aguardar É só aguardar Mas eu acho que a gente tá quente Nessa teoria E você? O que acha? A volta da feira das profissões Na próxima atualização Antes do Natal? Sim, Peter Escreve aí pra gente Que profissão você gostaria que chegasse? Já aproveita e escreva bastante Que profissão você gostaria que chegasse? Que depois a gente vai ver nos comentários Sim, vamos ver quem acertou E daí eu vou dar um prêmio Nossa Sabe qual é o prêmio? Parabéns Ah, entendi, entendi Bom, então se você gostou desse vídeo Já deixa o seu like E não esqueça de escrever aqui embaixo Um comentário Se inscreva no canal Pra não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter E... Um abraço do amigo da Alça Tchau, pessoal Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma